Roberto Aguiar é jurista e professor. Ele foi reitor da Universidade de Brasília em 2008. Doutor em Filosofia do Direito pela PUC de São Paulo, Roberto já publicou 14 livros. Quem não trabalha com literatura, quem não gosta de música, quem não percebe o valor das artes plásticas, pode tranquilamente enterrar porque já morreu e não está sabendo. Isto é, então uma biblioteca como essa, ela tem vários aspectos de artes, de estudos da língua, da linguagem, das linguagens. Aqui tem vários livros interessantes. No tempo do marxismo mais dominante, eu já estava lendo o Nico Pulantzas, que era um crítico do que ele chamava o socialismo real, poder político e classes sociais, quer dizer, já não era aquela visão ortodoxa. Depois, o que vale a pena ver e que são pensamentos que até colidem com a gente, é o Bertrand Rush, Filosofia Ocidental, do Bertrand Rush, tem outro que chama-se Ensaios Céticos, e tem um que eu acho fundamental, chama-se Ensaios Impopulares. É um livro muito interessante, porque é um livro escrito no século XVI, por um menino, Etienne de Laboisy, que é o autor, é um menino de 18 anos que escreveu esse livro na França. E o livro é tão terrível, porque ele faz a seguinte pergunta, o que acontece com as pessoas que são voluntariamente de serviço? Quando bastaria, para derrubar os poderes, cruzar os braços, que todos os poderes caíram? Essa é a grande pergunta. Daí o livro ficar na história até hoje. E no Brasil, um negócio muito interessante. Essa aqui é a primeira edição no Brasil. O Brasil era considerado tão subversivo que só foi publicado em 1982. E esse livro aqui, vale a pena a gente ler, chama-se Filósofos na Tormenta. Então, trata do Canguien, do Sartre, Foucault, Autousset, Deleuze e Derrida. E a autora que reúne a eles é a Elisabeth Rudinezgo. Então, para mostrar a vocês que nós estamos num momento que é parecido com o Renascimento. Nada é seguro. As instituições não estão seguras. Esse é um outro livro que me marcou muito. Nós somos sentimentais, mas não somos amorosos. E aí é a nossa apatia. E daí que eu faço meus alunos. Ler não é uma atividade de perfumaria. Ler é você pegar a consciência do mundo e botar lá pra frente você, com a sua contribuição. Outro autor que eu acho que vale a pena a gente fazer menção está aqui. Que é Zygmunt Bauman. É um... É hoje um inglês, porque ele é naturalizado. Mas cujos trabalhos são, assim, pra mim, os trabalhos mais de ponta na atualidade. Sobre o mar, um flash do mundo, que ele chama a sociedade líquida. A sociedade sem mais consistência. E aqui nós temos alguns livros de um rapaz que andou fazendo as primeiras contestações, que é o Friedrich Nietzsche, que é o Crepúsculo dos Hidros. Aqui é um outro, são duas pessoas que me marcaram muito, que é Husserl e Habermas. E aí vale a pena, porque eles estão também na ponta. Já o Habermas com algumas... Bom, depois vamos discutir depois. Eu só tenho brigado muito com relação a isso. E a perspectiva da inteligência. Como é que a gente sabe as coisas? Que inteligência é essa? Hoje ficou um negócio meio popular, aquele negócio de... Como é que ele chama? Inteligência emocional. Então, como você fritar batatas usando... É um negócio completamente... Mas quando Antônio Damasio, que aliás é um americano de origem portuguesa, fez o seu primeiro livro sobre a questão, que chama O Erro de Descartes, Quando ele fez isso, ele mostrou que não existe uma separação entre inteligência e emoção. E temos assim, bem chãos, entende? A gente pode dizer que quem não tem emoção no pensar é burro. É burro. Ele não está usando um aspecto da sua própria inteligência. E aí há um outro aspecto, que aí o Pierre Lévy traz, Que é a inteligência coletiva. Quer dizer, nós construímos coletivamente, e só coletivamente construímos. Eu não quero entrar por Jung dizendo que é pior, que há um inconsciente coletivo. Então, não vamos discutir isso aqui hoje. Mas a gente tem a possibilidade da inteligência individual, A inteligência coletiva. E a gente tem a possibilidade de usar a emoção como componente disso. Meus alunos sabem de uma história que o tempo todo eu cutuco a eles, Que é a história da... Eles querem que eu orientar, eles gostam que eu oriente... Porque eu sou um chato, estou sempre em cima deles. E aí eles perguntam, que tema eu vou fazer? Primeiro o tema é seu. Você que tem que escolher. Agora só tem uma condição. Se você não chorou, nem riu em cima do tema, não me procure. É só aquilo que toca, aí você faz bonito.